Bom dia, amados! Hoje, quarto dia, quarto dia! Já é 5 para as 9 e eu vou mais um dia na academia. Muita dor, quarta-feira, terça-feira, muita dor nas pernas, porque eu malei um pouco a mais. E hoje eu estou mais ou menos, mas vou lá. Vamos lá ver o que vai dar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para que todos que estão aí, eu estou com 30 quilos a mais do que o meu tamanho. Ou talvez 30 quilos e alguma coisa a mais, porque eu me pesei e estava 93 e 40, 400 gramas a mais. E eu estou começando agora, na segunda-feira dessa semana. Então, vamos que vamos para mais um dia. Check, check, check it out. Check, check, check it out. E aí 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 Check, check, check it out Check, check, check it out Check, check, check 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 Check, check Check, check, check Check, check, check casa, quarto dia. Quarto dia, toda descabelada, é isso aí. Mesmo estando com as dores nas pernas, eu fui malhar. Quatro dias, na terça-feira já senti muita diferença, muita dor na perna, mas é isso aí. Se tá doendo é porque tá valendo, né? O músculo tá começando, tava muito parado, né? Porque eu não tava fazendo nada, então agora eu tô fazendo alguma coisa, então eu tô vendo aí que tem aí uma diferença muito grande e eu tô aí firme e forte e é isso aí. Amanhã é sexta-feira, voltarei lá, se Deus quiser, eu tenho certeza que Deus tá no controle de todas as coisas e vamos que vamos. A dor tá amenizando, mas ainda tô sentindo um pouquinho de dor, mas é como o personal disse, né? Que a gente vai fazendo, o músculo vai acostumando e nada de tomar remedinho pra dor, porque não funciona, não, não adianta. Isso eu tenho certeza, que o personal disse pra não tomar nenhum remédio, eu fui, tomei, porque eu não tava aguentando de dor, mas não resolveu nada, nada, nada aconteceu de aliviar. Então, tá aí a dica, não adianta tomar remédio. Então, até amanhã, quinto dia. Hoje, quarto dia. Tchau, tchau.